MENSAGEM DO CÉU Michelei, queridos, capítulo 24, versículo 27 Prepare seu trabalho lá fora e faça adequado para si um campo e depois disso então você construa sua casa queridos, muitas pessoas querem passar as mãos pelos pés, não é? Nós estamos numa geração onde os pais, na verdade, muitas vezes não levam em conta o que as escrituras dizem e aí acabam favorecendo muitas vezes que os filhos se casem sem ter a menor condição de arcarem com os custos da sua responsabilidade muitas vezes esses casamentos não terminam muito bem, não é? Queridos, a ordem de Hashem é que antes de tomar uma mulher para constituir uma família deve buscar os meios que permitirão o sustento de tal família preparar os campos para lavoura que vai fornecer então alimento para esta casa, então montar a casa de outra maneira acontecerá a necessidade dessa família e a caridade terá de ser exercida pelos familiares, pelas pessoas que amam e também a pessoa pode ficar exposta a fazer coisas erradas pela pressão e opressão de manter a sua casa é muito importante que seja frisado, queridos, o posicionamento, principalmente o nosso posicionamento de que uma pessoa antes de assumir uma posição de constituir uma família ela deve ter a condição adequada de sustento desta família não tem como alguém sentar-se e não fazer os planejamentos, fazer os planos daquilo que ela deve fazer, daquilo que ela deve construir, daquilo que ela deve edificar se ela não realizar os projetos e ver se ela poderá concluir a construção ou do contrário, ficará envergonhada pelo caminho versículo 28 não testemunhe para o seu amigo sem motivo de modo que você será seduzido com os seus lábios no versículo 28 nós não devemos testemunhar algo que não sabemos queridos, é muito importante ter entendimento que há pessoas que começam a falar ou narrar casos da sua própria vida muitas vezes a pessoa vai ouvir aquilo que você está falando e você pode estar, na verdade, narrando coisas do modo que você lembra ou acrescentando alguma coisa que você não deveria queridos, eu trabalho muito na área de testemunhos eu tenho de trazer testemunhos as coisas que ocorreram na minha vida e eu tenho de ter muito cuidado e equilíbrio queridos é claro que eu não vou poder testemunhar a minha vida para vocês muitas coisas do que ocorreram ninguém vai acreditar eu acredito que eu mesmo olho para tudo o que ocorreu na minha vida e eu fico pensando meu senhor, quem que vai acreditar? eu lembro de um filme que nós assistimos não sei quantos assistiram eu gosto de acompanhar algumas coisas nesse sentido mas há uns anos atrás eu assisti Want to be a Millionaire eu acho que é esse o nome é quem quer ser um milionário e as coisas que aconteceram com aquele menino na Índia eram tão improváveis, queridos tão improváveis que pegaram lá o menino para torturar para dizer não, tem alguém que está te passando aí as dicas das respostas que você está dando mas cada situação e cada evento ele tinha uma importante significativa experiência ruim acerca daquela questão a vida dele era pautada de coisas ruins e muitas vezes eu olho para tudo o que ocorreu quando eu sento e fico pensando meu pai, se tivesse tirado uma coisa dessa um lugar uma pessoa que eu tenha conhecido que eu não deveria ter conhecido essa pessoa não teria falado com outra pessoa importante não teria feito aquilo e eu não teria entrado num problema dessa proporção não é? queridos, quantas vezes eu fico fazendo essas matemáticas na minha mente quando eu testemunho para vocês eu não testemunho a coisa realmente como com a complexidade que se deu eu omito algumas informações porque se eu for expor para vocês amados eu acredito honestamente que ninguém acreditaria queridos, só quem está conosco aqui no dia a dia vendo as coisas acontecerem é que acredita que isso é verdadeiro queridos quem está na mente quem convive conosco queridos, eu nunca vi uma situação de uma vida inteira de tantas dificuldades tão complexas com coisas tão absurdamente complexas que ocorreram como as que ocorreram na minha vida não sou melhor do que ninguém mas talvez as proporções desses eventos por ser com pessoas conhecidas nacional e mundialmente enfim, todas essas coisas que a minha vida fez esse curso muitas vezes quando eu vou testemunhar alguma coisa eu falo olha, é melhor eu não apresentar mais, além além do mais olha, falar olha, foi com essa pessoa foi com aquela pessoa as pessoas podem olhar e falar imagina que isso aí aconteceu imagina talvez na na sua mente isso então, amados até para guardar os outros muitas vezes eu não eu não gosto nem de falar a complexidade de tudo aquilo mas nós, amados podemos testemunhar alguma coisa que não aconteceu podemos dizer uma coisa sobre a nossa própria ótica sem levar em consideração a vida do outro eu queria contar para vocês uma coisa importantíssima sobre isso muitos de vocês sabem que eu sofri muita violência na infância e quando chegou na minha idade adulta quando eu tive o encontro com o Eterno ainda não tinha me convertido mas eu já tinha conhecimento sobre ele eu quis conhecer a história verdadeira da vida da minha mãe da vida do meu pai ter entendimento do motivo pelo qual eles tiveram uma vereda tão complexa no caminho deles tão dificultosa tão difícil não somente para eles mas também para os filhos não é e queridos pode acreditar no que eu estou dizendo mesmo as pessoas que nos fazem males elas sofreram alguma coisa elas reproduzem aquilo eu não estou justificando queridos pelo amor do Todo Poderoso eu não estou trazendo para você uma justificativa mas até a história que você conta para você onde não há perdão onde não há na sua mente aquilo existe queridos você precisa compreender a história do outro mesmo daqueles que te fizeram mal eu sei do que eu estou dizendo para vocês porque isso para mim foi uma grande libertação não que eu claro eu não vou me expor ao mal eu não gostaria que nenhum de vocês tomassem essa palavra como então tá bom então eu vou agora viver bem com aquelas pessoas para dar oportunidade para elas continuarem me fazendo mal de modo nenhum queridos não dê oportunidade de pessoas pecarem não é se as pessoas vão fazer mal a vocês elas vão fazer mal a elas mesmas elas vão pecar contra a Shem não é isso que eu estou dizendo mas eu estou dizendo queridos que a história o testemunho que nós precisamos compreender nós temos de compreender por completo nós temos de compreender a vida inclusive daquelas pessoas que nos fazem mal porque esse é o único caminho de nós perdoarmos nós não saberemos se fôssemos nós no lugar deles o que que nós nos teríamos tornado eu sempre tenho essas reflexões acerca das pessoas que me fizeram mal eu no lugar dessas pessoas o que eu teria me tornado e assim nós damos graças pela nossa própria vida o seu testemunho para o seu amigo queridos não pode ser além e nem aquém da verdade claro se eu eu vou trazer para vocês por exemplo quando eu ontem ainda estava falando com a minha filha não é sobre um presidente de uma grande companhia que foi um intérprete de uma baronesa que veio na minha casa queridos quem que vai acreditar no negócio desse queridos não é quem eu fico pensando mas para que eu estou trazendo um exemplo extremo que eu estava conversando com ela ontem pelo seguinte motivo queridos essas coisas que vão trazer dúvidas na mente dos outros vão trazer a pessoa vai ouvir aquilo independente tem matéria que foi feita em revista que foi feita em tantas coisas mas quando a gente traz uma coisa como essa o que as pessoas pensam por qual propósito não é as pessoas o que acrescentaria quando nós estamos trazendo alguma situação como essa claro eu estou compartilhando com vocês para vocês verem o extremo de algumas coisas que ocorreram na minha vida que eu não faço nenhum sentido nem para mim queridos nem para mim então quando você narrar queridos alguma coisa alguém né cuidado para que você não seja seduzido pelos seus lábios a narrar alguma coisa para quem não sabe não é eu tinha sido eleita aí por causa de uma matéria que foi feita naquele programa lá no Globo Repórter e aí a ONU deu um prêmio e essa baronesa veio para o Brasil para me conhecer e aí essa pessoa esteve lá como intérprete nessa ocasião né mas eu olho para todas essas coisas queridos são tão surrealistas hoje eu olho minha vida eu olho tudo que eu vivi queridos tudo na vida pode ser alterado tudo na nossa vida pode ser ontem né eu estava limpando o meu pé de terra porque a gente estava indo para a reunião de oração eu falei ai senhor eu não vou para a reunião de oração com o meu pé todo sujo de terra né aí eu limpei o meu pé com toda aquela terra porque eu falei olha queridos eu estou onde eu deveria estar e esse é o melhor lugar o melhor lugar queridos quando nós testemunhamos nós temos que tomar muito cuidado uma mulher que testemunha mal do seu marido pode colocar pessoas contra o seu esposo um pai que testemunha contra o seu filho um filho que testemunha contra o seu pai queridos cuidado quando você testemunha para o seu amigo sem motivo sobre a vida de alguém em nome de Yeshua não seja seduzido pelos seus próprios lados contando uma história do seu próprio modo não faça isso em nome de Yeshua seja imparcial seja é narre o que edifica exponha aquilo queridos todas essas coisas prêmios é tantas coisas que eu recebi queridos não colocaram meu nome no livro da vida ouça o que eu estou dizendo você que tem ambições você que quer marcar ponto com pessoas para conseguir algum favor pelo amor pelo amor pelo amor do todo poderoso não faça isso queridos em nome de Yeshua seja você seja a simplicidade queridos todas as pessoas que eu amo eu olho para elas eu vejo queridos o senhor me agraciou com filhos maravilhosos são pessoas cheias de coisas complexas mas eles são simples são simples nos seus espíritos são simples no seu coração todos os meus filhos eu tenho algo a acrescentar a eles queridos ainda que eu tenha tão pouco tudo que eu tenho por eles é amor queridos o que eu posso acrescentar um dia eu tive tantos bens físicos financeiros hoje tudo que eu tenho a dar para os meus filhos é o amor que eu tenho por eles é o meu tempo de oração de sustentá-los perante a presença de Hashem queridos esse é o melhor presente que você pode dar para aquele que você ama minha oração por vocês minha oração por todos aqueles que eu amo e o eterno tem confiado nas minhas mãos esses filhos preciosíssimos que Hashem me deu quando eu não pensava mais quando eu estava como nas escrituras eu estava desfilhada de onde me vieram esses o senhor é poderoso e amoroso para fazer infinitamente mais seja correta corretos nas suas narrativas queridos para que você não venha ser seduzido pelos seus lábios e venha a manipular qualquer situação ao seu favor em nome de Yeshua 29 do capítulo 24 não diga eu farei a ele como ele me fez eu devolverei ao homem aquilo que ele me fez queridos pelo amor do todo poderoso não diga assim como ele fez alguma coisa por mim ou fez contra mim eu vou fazer também com ele olha só queridos eu vou dizer uma coisa da maneira que vocês precisam ver esse texto não diga eu farei a ele como ele fez a mim eu devolverei ao homem por aquilo que ele me fez queridos quantas pessoas uma pessoa faz um favor para outra pessoa uma pessoa faz um favor para outra pessoa e aí a pessoa fica amarrada no favor queridos aí a pessoa foi lá tem um testemunho acerca de alguma coisa lá para outra lá sei lá onde nesses tribunais da vida aí amarra a outra para fazer o mesmo por ela queridos aí a outra fala olha agora eu vou ter que testemunhar a favor da pessoa eu vou ter que fazer isso porque essa pessoa me fez muito bem e como ele fez para mim agora eu vou devolver queridos vocês podem fazer uma coisa errada você favorecer uma pessoa que não é correta você favorecer queridos não importa quem seja amados nós não temos autorização queridos ninguém tem autorização para pecar não mas essa pessoa é meu amigo olha ele me fez um bem e eu vou fazer o bem a mesma coisa queridos a pessoa te fez o mal você vai devolver o mal as duas ocasiões queridos você tem que tomar muito cuidado de você querer fazer o bem numa coisa errada você querer fazer o bem numa coisa que está está errado queridos olha só quantas vezes amados nós temos visto isso ocorrer pessoas que estão literalmente amarradas a outras vidas queridos querendo patrocinar ou devolver o favor que recebeu amados errado coisa errada queridos não se envolvam nisso se a pessoa é mesmo seu amigo ela não vai te pedir para você fazer uma coisa errada queridos a pessoa vai ser um amigo de verdade ela não vai te pedir para você infringir a lei para você fazer claro queridos existem leis injustas não estou falando senão vai para o extremo né que nem a corte tem bom escondendo os judeus lá ah não céu então eu não vou me expor não queridos eu não estou falando disso eu não estou falando de lutar pela vida não é isso eu estou falando de alguém ter te feito um favor e te amarrar para você fazer algo errado não entra por esse caminho não faça isso a gente tem cuidado de nós queridos não entre por essa vereda ela é obscura e nem devolva o mal que te fizeram nem o mal que te fizeram em nome de Yeshua eu oro para que o eterno te guarde te abençoe e você não entre em nenhum desses vieses terríveis em nome de Yeshua será que dá para a gente ver o versículo 30 eu passei pelo campo de um homem preguiçoso pela videira de um homem carente de um coração autodisciplinado versículo 31 eis que cardos tinham crescido por toda parte e ele estava coberto de urtigas e o seu muro de pedras estava quebrado versículo 32 então eu vi apliquei o meu coração eu olhei e aprendi uma lição moral versículo 33 ainda um pouco de sono ainda uma soneca um pequeno dobrar de mãos para deitar na cama versículo 34 assim sua pobreza virá errante e sua carência como um homem armado quando você passa pelo campo de uma pessoa preguiçosa você pondera nos atos e não julga você pondera nos atos e não julga porque o campo precisa de trabalho duro duro queridos é importante que você entenda que é pra isso que o eterno nos chamou para não deixarmos deteriorar mas o coração do homem é um campo queridos se o homem não se autodisciplinar buscando a presença de Hashem buscando os preceitos as mitzvotas seus os preceitos positivos do eterno sobre as nossas vidas nós vamos ter um coração que permitirá ser coberto de cardos e abrulhos as amizades o envolvimento nosso será somente com pessoas que não edificarão as nossas vidas queridos a aplicação disso é pra que todos nós possamos realmente nos dedicar ao trabalho ao trabalho que o eterno nos chamou pra fazer queridos a trabalho na terra e a trabalho no campo que são os nossos corações nós temos o dever de edificar não somente a nós mas também a nossa família aqueles que o eterno nos colocou pra zelarmos e pra cuidarmos que assim ele faça faça a você uma pessoa que milita que trabalha que luta por todo o projeto que ele tem colocado no seu coração para o bem não somente seu mas o bem de tudo que ele responsabilizou nas suas mãos em nome de Yeshua nosso Mashiach não vamos orar querido pai em nome de Yeshua nos ajude a não sermos preguiçosos pai com as tuas coisas e nos ajude a termos forças pai num tempo onde pai me ajude a cuidar dos meus irmãos pai me ajude me ajude se é pra ler o livro o que for pra fazer pra eles serem edificados meu pai eu estou aqui minhas mãos estão aqui meus olhos estão aqui me ajude a ser benção na vida de todos eles em nome de Yeshua num tempo difícil meu pai um tempo onde o mal prevalece onde a mentira prevalece o Senhor é a verdade o Senhor é emete sobre nós pai pelo amor da tua misericórdia bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo o bem dizer e louvor meu pai todo o exército dos céus te adora e nós aqui na terra nós te entoamos pai cânticos e nós te louvamos nos ajude a reconhecer a beleza da tua majestade a honra que é poder te servir meu pai bondoso vem sobre todos os ouvintes nós estamos com a dona Josefina indo às reuniões trabalha na mente no coração dela quero te pedir também pela vida pai da dona Lícia que o Senhor venha com teu poder a tua autoridade e sobre a Tânia também meu pai pai eu coloco toda a necessidade que nós temos dos nós do cuidado com os nossos Orochim com os nossos líderes pai que dê tudo certo para esse planejamento que o Senhor executou e o Senhor mesmo meu pai seja bondoso para com todos peço a cura também do Samuel pai pelo amor do teu nome entra com a tua provisão nesta cervical restaura Azulmira Barbálio pai em todas as situações pai cuida do teu povo um povo amado pai um povo que o Senhor me honrou o poder zelar pai cuida da nossa família nos ajude a sermos melhores pais para eles pai sermos melhores filhos para ti nos ajude a sermos melhores irmãos pai melhores daqueles que servem na tua casa abençoa meu pai desde já eu te peço para que nós possamos ter o ceder de Pessah com todas essas loucuras que estão por vir nesse país não falte na mesa dos teus filhos não falte a provisão Senhor oh pai que eles possam ser preventivos meu Senhor que eles possam fazer uma reserva de alimentos de produtos de limpeza de higiene pai que eles sejam preventivos nós sejamos preventivos em nome de Yeshua guarda tua casa guarda serra as portas oh pai do teu povo para o mal serra a porta do teu povo para o mal mas abre a porta pai para as tuas bênçãos tua provisão tua guarida a estabilidade da mente dos seus espíritos estabiliza o teu povo por amor da tua misericórdia Senhor eu sei que nós podemos confiar em ti nós não somos deste mundo pai nós não somos desta terra nós somos do teu reino nós representamos pai um outro povo nós não somos daqui meu pai as leis desse lugar não podem se aplicar a esse povo cobre-os com seu dom orecha na manaia prova prova pai prova os corações mas pelo amor da tua misericórdia acolhe acolhe consola edifica-os protege-os pelo amor da tua misericórdia guarda nossas crianças nossos idosos pelo amor do teu nome meu senhor livra-os de toda sorte de mal e nossos olhos de ver o mal eu sei que o senhor nos tem guardado pai eu sei que o senhor nos tem guardado e eu te suplico pai continua guardando não deixe que os corações deles adoeçam meu senhor por favor senhor em nome de Yeshua é o que eu te suplico que assim seja assim seja querido meu querida minha beijos no seu coração fiquem na xalão do nosso pai eu amo vocês meninos queridos eu amo vocês mensagem do céu mensagem do céu